Olá, meus queridos! Hoje é dia 10 de maio e é muito bom ter a sua companhia aí do outro lado, rezando comigo esta novena linda, que é a novena dos nove meses com Maria. Nossa Senhora tem cuidado com carinho de cada um de nós e tem providenciado tudo aquilo de que nós necessitamos. É uma alegria poder estar aqui com ela, segurando na sua mão durante estes nove meses e agradecendo por tanto amor e cuidado por cada um de nós. Iniciemos o dia 10 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Porque o Senhor ouve os necessitados e seu povo cativo não despreza. Salmo 68, 34 Em minhas orações rezei de modo especial por todos os que sofrem, e não são poucos. Em nosso povoado mesmo, há muitas pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade ou são vítimas de alguma perseguição. Tenho sempre essas pessoas em minhas orações. É a contribuição que dou nesta etapa da minha vida. Se eu não estivesse grávida, com toda certeza estaria ajudando ou marcando presença na vida de muitas dessas pessoas. Minha oração tem sido o auxílio que dou aos necessitados. Assim não me sinto omissa diante de tanto sofrimento. Reflexão Senhor, que minha prece possa chegar aonde eu não posso ir. Minha oração me torna universal. Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, também quero gestar o teu filho em meu coração. Até eu poder dizer, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça agora o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto